Será que é boa? E hoje tomei a Devassa Puro Malte, fabricada pela Heineken Brasil. Na promoção, paguei R$2,9 na lata de 350ml. Eu achei uma cerveja forte e saborosa, e dá até pra sentir o gosto do malte torrado. Mais forte e mais saborosa que a Brahma Duplo Malte e a Itaipava 100% Malte, se não fosse o gosto de álcool na boca, eu classificaria no nível da Aiziba. Pra quem gosta de uma cerveja mais forte, com um sabor mais adocicado, nesse preço, acho que vale a pena levar no churrasco. E você, já tomou essa cerveja? Curte aí e comente o que você achou.